Música Oi fio, o pai já está indo viu? Já vai trabalhar? Já vou fia Ô fia Eu estou querendo falar uma coisa com você faz tempo viu? Pode falar pai Hum, é que um passarinho me contou que você está usando droga fia Eu usando droga pai? O senhor que deve estar usando droga, está até falando com um passarinho Ué, e essa eu não entendi Música 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 Amor Vem cá um pouquinho Fica quietinho, fica quietinho Amor Eu preciso confessar uma coisa pra você A vida toda eu te traí Eu traí você com as suas duas irmãs Eu traí com a vizinha, com a querida Com as suas amigas Eu preciso ir, mas com a consciência tranquila Eu sei, meu querido, eu sei Fiquei sabendo disso ontem Mas agora fica quietinho Pro veneno fazer efeito Eu julgo que eu não entendi E nunca vai entender Eu sei, meu querido, eu sei Eu sei, meu querido, eu sei Eu sei, meu querido, eu sei